De manhã canto do roxinol, ilumino o clima da estação Mó solzão hoje não pega nada, vou convidar elas pra dar um peão Resolvi esfriar a cabeça, me banhar com águas cristalinas Mesmo forte essa correnteza, nada vai estragar esse clima Já mandei buscar água de coco, e as meninas querem curtir o som Pancadão na beirada da praia, o negócio tá ficando bom Quatro meninas pra fechar comigo, pra chapar e acabar com os combão Elas bebem, fica embriagada, jogando a raba, ouvindo meu som Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar E vou abrir um whisky que é pra nós tomar Se quer brisa melhor então vamos se amar Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar E vou abrir um whisky que é pra nós tomar Se quer brisa melhor então vamos se amar Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar E vou abrir um whisky que é pra nós tomar Se quer brisa melhor então vamos se amar Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar Eu vou chamar elas pra dar um pião Resolvi esfriar a cabeça, me banhar com águas cristalinas Mesmo forte essa correnteza, nada vai estragar nosso clima Já mandei buscar água de coco, que as meninas querem curtir o som Pancadão na beirada da praia, o negócio tá ficando bom Quatro meninas pra fechar comigo, pra chapar e acabar com os combão Elas bebem, ficam embriagadas, jogando ar Vão ouvindo meu som Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar E vou abrir um whisky que é pra nós tomar Se quer brisa melhor então vamos se amar Vamos se amar Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar E vou abrir um whisky que é pra nós tomar Se quer brisa melhor então vamos se amar Vamos se amar Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar E vou abrir um whisky que é pra nós tomar Se quer brisa melhor então vamos se amar Vamos se amar Vem pra cá, que eu já tô sentado na beira do mar E vou abrir um whisky que é pra nós tomar Se quer brisa melhor então vamos se amar Vamos se amar